E a gente analisando assim, eu que já viajei muito, já fiz muita bobiça com várias mulheres, eu sou uma enciclopédia de seixo. Eu consegui analisar a mulher, os tipos de mulher que nós encontramos nesse mundão. Alguém já viu falar em várias? Mulher pantufa. Alguém conhece pantufa, que é a sandainha toda forradinha? A mulher pantufa é igual a que o cara não sai com ela na rua, só usa em casa. É quando a mulher é feia demais, só usa ela em casa. A mulher tsunami, quando chega na vida da gente, é a maior onda. Quando vai embora, leva carro, leva casa, leva dinheiro, leva tudo que você tem. Mulher macarrão. Alguém já viu? Alguém conhece alguma? Ô gente, faz uma luz aqui nessa prateia, deixa eu ver se alguém lembra de alguma. Alguém lembra de algum tipo de mulher? Mulher macarrão. Alguém conhece? A mulher macarrão, gente, é aquela que você enrola, enrola, enrola e acaba comendo. Mulher macarrão. Mulher macarrão. Mulher macarrão. Alguém já viu falar na mulher macarrão? Mulher macarrão, gente, é aquela que é boa demais. O pinhão não come sozinho nunca. Parte uma macarrão e vê se eu como que tem sozinho. O cara me dá uma taia aí. O Ronaldo Fenômeno, no ano passado, arranjou uma mulher banana. Encheu a mão da ti. A mulher chuchu. Pode pagar. Diminui. A mulher chuchu. Mulher chuchu, gente, é a mulher da gente. Tem gosto de nada. Dá o ano inteiro. Agora, se você não comeu, o vizinho vem embora.